Eu estou com esse jaleco aqui, que uma caneta estourou e manchou todo de tinta de caneta. Hoje eu vou tirar aqui essa tinta e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui para remover essa tinta de caneta que sujou bastante. Gente, olha a situação que está esse jaleco aqui. Esse jaleco aqui é da minha filha, do trabalho dela e aconteceu que essa caneta estourou e sujou todo. Aí eu falei para ela deixar aqui para mim tirar essa tinta e lavar o jaleco e vou mostrar para vocês, vou fazer esse vídeo e mostrar para vocês, tá? Então, gente, aqui eu vou passar álcool. Eu não tenho álcool líquido, eu tenho álcool em gel. Então, vou passar para tirar, remover aqui essa tinta de caneta. Então, isso acontece muito, né? Com criança, adulto também, às vezes mancha algum sofá, roupa. Então, vou estar mostrando aqui para vocês, olha como está bem sujo. Então, vou tirar a foto aqui do antes e o depois, tá? Então, gente, com o jaleco seco ainda, eu vou aplicar aqui um pouco de álcool, álcool em gel. Se você tiver o álcool líquido, você mergulha a parte que tem a tinta, você mergulha dentro do... Coloca o álcool em um recipiente, né? E coloca a parte do tecido que está com a tinta, você deixa dentro. Passei aqui o álcool em gel. Ó, já está soltando aqui a tinta. É muita tinta, gente. Eu vou tentar recuperar aqui esse jaleco. Tem muita tinta aqui. Olha, vou passar assim. Vou deixar agir alguns minutos e vou mostrar para vocês como que ficou, se saiu tudo ou não, tá? Vou deixar agir aqui. Vou passar mais um pouco. Se tiver o álcool líquido, é melhor, tá? Eu não tenho, por isso eu estou usando esse, mas é melhor em líquido. Vou deixar aqui. Claro que não é em um passe de mágica, tá? Não é um milagre. Tem que ter paciência para recuperar a roupa. Às vezes as pessoas em algum vídeo meu falam, ai, você fala muito, você explica demais, você demora muito. Gente, se não explica, tem gente que não entende. Se explica, tem gente que acha que está falando demais. Então, fica difícil, né? Agradar a todos. Mas eu prefiro explicar direitinho, para não ficar dúvida, do que fazer rápido e a pessoa falar, ai, foi rápido, foi mal feito. Então, é enganação, entendeu? Gente, já saiu uma parte da tinta. Vou passar mais aqui, porque demora mesmo para sair. Tinha muita tinta. E é importante colocar um papel embaixo. Deixei um papel aqui embaixo, olha. A tinta vai ficando aqui no papel. Porque se não, ela mancha o outro tecido, tá? Ó. Se ficar tecido embaixo de tecido, um vai manchando o outro, tá? Então, você tem que pôr um papel toalha, ou papel higiênico, tá? E deixa aqui. Eu deixei de molho um pouquinho aqui. Eu tenho uma escova de dente aqui, velha. Aí, eu passo assim, ó. Passo assim. Eu estou gravando com uma mão e fazendo com a outra. É difícil, mas eu vou tentando aqui. Olha. Você vai fazendo assim, ó. Deixa de molho alguns minutos, aí uns 20 minutos, tá? Porque quando é pouca tinta, sai rapidinho. Mas aqui foi muita tinta, eu estrago, foi grande, viu? Então, se você aí tem um filho na escola aqui, suja, uniforme com tinta, ou uniforme de trabalho, tá? Você faz isso aqui. O ideal, que nem eu falei pra vocês, é o álcool líquido. Mas eu não tenho hoje, eu estou tirando aqui com álcool em gel. Por isso, está demorando um pouco mais, tá? Como a escova aqui é macia, não danifica o tecido, não. Aqui, esse papel foi quando eu comecei a tirar a tinta. Esse foi o primeiro papel que eu coloquei embaixo, que estava muita tinta no começo do vídeo. E aí, eu troquei o papel. Olha pra vocês verem a quantidade de tinta que saiu. Tá vendo? Eu fui trocando o papel, porque a tinta do tecido vai ficando no papel. Isso aqui é papel higiênico. Você pode usar papel toalha também, tá? Olha, quanta tinta, né, gente? Por isso que eu ainda não finalizei aqui, porque realmente tinha muita tinta. Agora, eu vou... Tem todo ele, as manchas. Aqui, ela vai ficando mais clara, ó. Mas, em vista do que estava, já está praticamente saindo tudo. Meu álcool está no final também. Vem. Coloca. Gente, deixei de molho. Tinha muita tinta mesmo. Olha, saiu a tinta do jaleco. Aqui, aonde é o bolso, onde estava concentrado a maior parte da tinta, ficou só esse risquinho aqui na costura. Mas, isso aqui... Com o tempo vai sair, né? Ficou só na costura, ó. Pode ver que foi no fundo aqui do bolso, só na costurinha. Agora, eu vou pôr na máquina para finalizar. Teria ficado melhor se fosse o álcool em líquido, né? Aí, eu passei aqui sabão também, deixei de molho. Olha, ele ficou branco. Só ficou esse risquinho aqui de tinta. Mas, ele todinho estava com tinta, olha. Olha. Todinho estava com tinta. Não está mais. Tirei tudo. Passei sabão, deixei de molho. E, agora, eu vou pôr na máquina, lavar normal. Aqui é um bolso, onde estourou a caneta, né? E o outro bolso está aqui também limpinho já. Ó, o outro bolso ficou limpo. Ó. Porque encostou um no outro, manchou, né? Mas, o bolso que a caneta estourou dentro, ficou agora só esse risquinho aqui, na costura. Mas, está bem fraco, olha. Tá? Aquele azul ali, não é tinta. Olha. Tá? Mas, isso aqui, com o tempo, vai saindo. Agora, eu vou colocar na máquina para lavar. E, vou mostrar para vocês, ele lavado, limpo e seco, tá? Gente, estou aqui para finalizar o vídeo. Tirando a tinta do jaleco, né? Do tecido. Que estava todo cheio de tinta. E, saiu toda a tinta. Olha. Então, para vocês verem que é a mesma peça de roupa, ficou um pouquinho aqui, ó, no bolso. Foi aonde a caneta estourou nesse bolso e manchou toda a parte de trás. Aí, ó, ficou um pouquinho aqui de tinta na costura. Pode ver que é um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. O álcool em gel não tirou. Agora, eu vou tirar essa... Essa tinta aqui com acetona, de tirar esmalte, tá? Eu não quero deixar nenhuma tinta nessa roupa. Eu quero deixar todo limpinho. Olha. Eu tampei aqui um bolso, porque tem o nome da empresa, eu não posso mostrar, né? É melhor não mostrar. Aliás, mangas, olha, do jaleco. Eu deixei de molho, lavei ele, secou. Aí, eu vi que não saiu por completo a manchinha aqui do bolso. Aí, eu vou tirar essa tinta e vou mostrar para vocês. Então, gente, é assim, olha. Tá a mancha aqui. Aqui, eu vou colocar um papel toalha. Pode ser papel higiênico. Eu tenho papel higiênico aqui. Vou colocar aqui o tecido em cima aqui do papel. E vou pegar a acetona de tirar esmalte. Olha, é a acetona. E vou passar aqui. Vou colocar aqui no... Pode pôr diretamente no tecido, assim, ó. É que eu tô preocupada de cair muito, mas... Ó. Olha. Aí, eu vou fazendo assim, ó. Vou pegar mais um pouco aqui com... Deixa agir um pouquinho. Olha, a tinta fica no papel. Tá? Então, é importante colocar o papel embaixo, porque se ficar tecido embaixo, pode manchar o tecido, tá? E não danifica o tecido, não. Fica normal. Depois que sai a tinta, é só lavar normalmente. Com água e sabão. Só que deu um trabalho para mim tirar essas tintas aqui. Porque era muita tinta. Eu vou mostrar para vocês... O papel sujo de tinta. Olha, saiu a tinta. Tá vendo? Dá para ver? Aqui é um pedacinho de papel. Olha como que ficou o papel aqui, ó. Que eu tô usando. O de baixo tem tinta também, um pouquinho. A tinta fica meio rosa depois que... Em contato com a acetona. Aqui tem mais um pouquinho, ó. Bem fraquinho. Vou tirar também. Vou fazer assim no papel. Desculpem a qualidade do vídeo, tá? Porque é tudo no celular. E o meu celular é simples. Não é aquele celular... Muito... É... Olha como sai. Tá vendo? A tinta saiu, ó. Espero que vocês consigam ver direitinho. Então... Ficou limpinho esse jaleco. Pronto para usar novamente. Então, se você... Se aconteceu isso com você, faz isso direitinho. Gente, mas tem que ter paciência para fazer isso. Porque não é na hora que coloca e sai, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Tô fazendo sombra, eu acho. Mas a tinta ficou aqui, olha. No papel. Bem fraquinha. Porque aqui era só um pouquinho, né? Bolso limpinho. Para vocês não terem dúvida que era... Que é o mesmo tecido. Então, gente. Olha. Ficou todo limpo. O jaleco, olha. Todo limpinho. Aqui o bolso, olha. Que tinha aquele restinho de tinta aqui. O álcool não tirou. Tirei com acetona, tá? Mas tem que fazer da forma que eu falei. Colocar o papel embaixo e papel em cima, tá? Vou mostrar para vocês aqui os papel que eu comecei a limpar o tecido, tá? Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Esse papel aqui, foi no começo que eu comecei a tirar as tintas. Eu colocava papel embaixo e papel em cima. Olha aqui. Como que ficou o papel. Eu mostro para vocês verem realmente como ficou, tá? O antes e o depois. Espero que esse vídeo ajude você, tá? Para estar limpando aí tinta de tecido, né? No tecido. Que essa caneta é aquela caneta normal de escrever. Mas que se ela estoura na roupa, faz um estrago, né? Ou até mesmo criança gosta de pegar a caneta e riscar a roupa. Aí o resultado. Você fazendo o procedimento é só deixar de molho e lavar normalmente. Põe na máquina e lava. E vai ficar limpinho. Olha. Vou encerrando o vídeo com um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E vai ficar limpinho.